Oi gente, tudo bem com vocês? Ó, estamos com mais um vídeo hoje. E hoje eu vou mostrar pra vocês umas roupas que eu ganhei, tá? Ó, já tá aqui que eu ajeitei pra mostrar pra vocês. E você que não é inscrito no canal já se inscreva aí, deixa seu like, tá? E seu comentário. E bora pro vídeo. Olha aqui, o tanto de roupa. Ganhei de uma amiga, tá gente? Mas eu vou mostrar peça por peça pra vocês verem. Tô mostrando só de pertinho assim. Ó. Ai gente, eu esqueci. Tem roupa até de Londres, tá querida? É, vamos começar por as calças, ó. Aqui são as calças de academia que eu ganhei. Gente, eu tava precisando, não tinha uma calça dessa, viu? E eu fiz a inscrição da academia ontem. E eu precisava comprar essas calças, né? Então, já vai me economizar um dinheirinho, né? Tem essa preta, ó. Tem essa aqui. Ó, isso é um gol, viu? Essa outra preta também, ó. E tem essa daqui, ó. Ó. Ó, temos esse biquíni aqui. Aqui é a calcinha. E faz parte desse daqui, ó. Essa blusinha. Ó. Ó, tem essa saída de banho também. Tá? Quer dizer o quê? Ela ainda é o biquíni e já me dá saída de banho, né? Aquela, né, Top? Fica aí. Olha, gente, como ela é linda, ó. Tá vendo? Essa amiga minha, ela não mora aqui na cidade. Ela é de outra cidade. Aí mandou ela pelo carro e eu fui buscar. Tem esse vestidinho aqui também, ó. Ah, e as blusinhas de academia, né? Deu chove, deu as calças e também deu as blusinhas pra mim poder ir. Ó, tem essa. Deixa eu direitinho, ó. Gente, eu só tenho uma blusa, né? Credito, eu vou ir pra academia, não tenho comprado nada ainda. Também não tenho tanto dinheiro pra comprar, não. Eu ia fazer a matrícula e eu ia com o que eu tinha, né? Mas como Deus é bom, ganhei e nem vou precisar comprar. Nem tão cedo. Olha essa. Esse daqui é uma malha bem friazinha, ó. Tem aquelas malhas tipo de roupa de banho, que é tomar uma piscina, pronto. É tipo naquele material. E tem essa daqui também. Depois eu vou vestir um azul pra vocês verem como foi que ficar, tá? Tem essa blusinha aqui. Ó. As superpoderosas, né? Tem esse vestido aqui. Ó. Ele fica mais bonito no corpo. Essa blusinha também, que é bem bonitinha, ó. Olha aqui nela como é, ó. Tá vendo? Aí aqui ela tem uns detalhes, ó. Tem essas blusas aqui também, que ela manda assim, ó. Tem algumas, porque eu vou precisar, é, tipo, dar uns pincels aqui do lado. Já vou levar para a costureira, para ajeitar, algumas que eu vou precisar. Olha essa também, que bonitinha, uma câmarazinha. Essa daqui eu não entendi bem como ela é não, mas depois eu vou ver. Esse daqui, minha gente, eu não sei também o que é esse. Ela é aquela malha também de tomar banho de piscina, mas é muito grande, eu não sei se é um vestido. Também de tomar banho, não sei se é que ele é bem... Aí, ele vem bem junto no corpo e chegar aqui, ele tem um laço, um aqui do lado e do outro. Ó. Bem aqui que eu digo, ó. Ó. Dos dois lados ele tem isso. Depois eu vou até perguntar a ela, como, o que é isso aqui. Se é uma blusa, se é um vestido, eu não sei. Pronto, tem esse short também. Ó. Esse aqui também vai precisar dar umas pincinhas nele, do lado. Não sei se embaixo também, o que é que veio. Aí veio essa calça. Deixa eu ver se não tem dinheiro nesse bolso. Madre, né? Ô, gente. Ô, gente. Tenho 10 reais. Henrique, tinha 10 reais no bolso da calça de Thaís. Acredita? Não. Eu vou dar. Achado não é roubado. Viu, Thaís? Achado não é roubado. Você que tava vendo esse vídeo aí, você me deu essa. As roupa. Eu achei 10 reais, viu? Na sua calça. Deixa eu ver se não tem mais, né? Que sorte, viu? Ei, que Deus. Nem pode ter outro short, né? Que tem o bolso pra olhar. Mas não tem, não. Mas isso aqui nem, 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 nem vou me iludir. Eita desenho. Ó, gente. E essas calcinhas daqui que vieram de Londres, ó. Que ela trouxe de lá. Mas são novas. Essa. Gente, é um material, ó. É bom pra coisar a barriga. Tocar a barriga. Tem essa também. E essa daqui. Olha que tecido, gente. Eu amo essas coisas do Cine ainda. Pronto. Tá, agora eu vou provar uma. Eu vou provar pra vocês ver como que ficou. Jack. Olha esse vestidinho. Ó, gente. Esse daqui. Eu acho que vai precisar, tipo, né? Apertar um pouquinho aqui do lado. Porque, ó. Ele tá muito solto. Aqui tá faltando um botãozinho também. Bom, eu não trouxe esse modelo mesmo. Depois eu vou levar aqui pra ver o que ela vai dizer. Como é. Mas eu acho que tem que ir. Tirar mais um pouquinho aqui do lado. Não sei. Ó, tem esse daqui. Mas eu acho que eu preciso, tipo, dar uma abertadazinha, ó. Que quando solta aqui, ó. Não, pra cair, não. Aí eu pedi pra apertar aqui. Tanto aqui do lado quanto aqui embaixo, no fundo. Pra ficar justinho. Ó, e aqui é a roupa de academia, ó. A calça. E a blusa. Ai, gente. E é isso, pessoal. Eu já tô cansada de trocar de roupa. Mas é assim mesmo, né? Você que não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, tá? E comentar aqui. O YouTube precisa divulgar meus vídeos. E pra isso, você também tem que ajudar, né? Então, gente. Foi esse o vídeo, ó. Não provei tudo. Porque eu tô cansada já. Aqui tá o calor. Minha gente, ó o jeito do sol que tá aqui. Tá um solzão. E eu tô toda suada. Então, foi isso. Se você gostou do vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.